Música 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 A CIDADE NO BRASIL Nós apresentamos hoje o evangelho de Itafuindrona. Jesus apresenta a Itafuindrona. Hoje nós estamos matando, hoje nós estamos atentando a atenção para o Senhor de Deus. Hoje nós estamos matando, nós estamos atentando a situação, nós estamos atentando a nossa vida. Nós estamos atentando a cura, nós estamos atentando a cura. Porém, Jesus p главa infanou- gumou para pudapan de Margarita. Nós estamos atentando uma toda em uma história queparece it. Vamos terminar de em uma a história esta forma de uma história. E a preocupação de Jesus vai me levar para a minha família. Quando Jesus saiu minha vida, ele temos que passar. o portavão O que é que é que o Senhor está se sentindo, que é que o Senhor tem que ser para o Senhor. Certo, o Senhor está a ouvir. Nosso Senhor tem que ser, eu, descoberto. Nós vamos ver que nós somos de Roma. Nós vamos ver que uma mãe e a mãe, que a mãe tem que serão mortos. Nós vamos ver que Jesus está a ouvir. Amém. 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 these are our passions can do it or can't say anything and the children and what we call these alohane but you can't count but we can't be the ones at least but we can do aiamo at that Para a tiverem ajuda a eles a se tornar a gente melhor do meu trabalho. Essa é a ajuda. Se deve ter a tiverem ajuda. Somos todos nos helps ajudar a tiverem ajuda. Jesus, convida a tiverem a gente. Convida a tiverem de cara a vida. Convida a tiverem a vida. E amando a vida. Tratam também será uma situação difícil. Amém. 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 Amém.